Oi, meus amores, tudo bem? Bora aprender a fazer esse PG, esse porta-guardanapos, pra uma mesa tropical. Afinal, o abacaxi faz parte, né, dessas mesas com a tendência tropical, frutas e tudo mais. Então, vem comigo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo se você gostou e se você quer mais ideias de porta-guardanapos. A gente vai usar o kit abacaxi da minha coleção, que vem a textura e vem todo o cortador, tá? Aí eu vou usar a régua niveladora de 3 milímetros, não, na verdade essa aí é de 6 milímetros, pro abacaxi é de 6 milímetros. Passo óleo mágico na textura, coloco a massa em cima da textura e passo o rolo. Vem super marcadinho, gente, ele é feito maiorzinho pra você poder centralizar ali a parte do cortador do abacaxi, tá bom? Passo o cortador na esponjinha umedecida com óleo paixão, venho com o alisador da Bluestar e pressiono. A placa que eu trabalho em cima é a placa da Bluestar, tá, gente? Todos esses materiais vocês encontram no meu site que tá passando aqui embaixo pra vocês. Separa. Aí agora nós vamos usar a régua niveladora de 3 milímetros, ou de 2 se você tiver, tá bom? E vou abrir a massa verde, eu tingi com corante da Saramanil verde folha. Massa de biscuit que eu uso são massas biacravol tingidas com corante da Saramanil. O amarelo do abacaxi é o amarelo limão também da Saramanil com um pouquinho de massa branca. Nesse verde também tem um pouquinho de massa branca. Passo ali o cortador na esponjinha umedecida com óleo paixão, corto, dou uma mexidinha, uma mexidinha pra lá, uma mexidinha pra cá e tiro. Passa a mãozinha pra tirar qualquer cantinho. Se lembre, gente, a parte ali do abacaxi da fruta eu usei a régua niveladora de 6 milímetros. Pra folhagem eu usei a de 3 ou até mesmo a de 2. Aí eu vou passar um pouquinho de cola branca e vou colar a parte da coroa do abacaxi. Gente, ela fica de compridinho pra cima, tá? Pra ficar longa. Porque você pode pôr ela deitadinha também, mas ela é feita pra ficar assim, ó, compridinha. Tá? Pro alto mesmo. Uma coroa mesmo. E aí é só deixar secar completamente depois que você marcar. Primeiro a gente marca ali, ó, os meinhos das folhinhas ali, tudo certinho. Você pode marcar antes de você colar ou depois. E aí você vai deixar secar completamente, até ficar durinho. Eu deixo secar em cima de um... Pode ser uma espuma ou de tecido de algodão, certo? Aí, ó, marcou, deixou secar completamente pra depois a gente sombrear. Certo? Depois que ele estiver seco, nós vamos pegar tinta amarelo clarinho. As tintas que eu tô usando são tintas acrílicas. E o pincel da Condor que eu tô usando é o pincel da linha 423. Tem o número 6, número 8, aí você pode ver qual que você prefere. E o pincel tá seco, tá bom? Gente, se aparecer a patinha do meu gatinho aí ou a cabeça dele, não liga não, porque ele entra nos meus vídeos. Ele vem em cima da mesa e quer ver o que eu tô fazendo. Então, você vai pegar o amarelo bem clarinho e vamos passar no meio ali da parte verde e no meio da fruta, tá? Mas, ó, tira todo o excesso da bandejinha e tira todo o excesso no papel toalha. Pega um tom de amarelo ouro, mesma coisa com o pincel, tira todo o excesso, tá? Porque a gente não tá pintando, a gente só tá dando aquela esfumada, aquela sombreada nas laterais. E aí você vem, ó, por toda a lateral, não chega até o meio não, tá bom? Pode até passar um pouquinho nos cantos das folhas que também fica bem legal. E aí a gente vai dando tom sobre tom da fruta e fica bem legal esse efeito, ó. Bem no meio fica mais clarinho. E aí nós vamos pegar a misturinha desse mesmo amarelo com um pouquinho de laranja. Então eu pego um pedacinho de espuma, sabe? Dessas esponjinhas de tomar banho ou até mesmo de lavar louça. E aí eu misturo um pouquinho de amarelo com laranja, tira o excesso, tá? Se for possível, bate ali no papel, tira o excesso e aí você vem dando batidinhas pelas laterais pra deixar a lateral mais escurinha. Cuidado pra não carregar demais, tá? Tira o excesso no papel pra não carregar demais. Depois a gente ainda vai vir com o pincel, do mesmo jeito que a gente fez com o amarelo, a gente vai fazer com essa misturinha de cores, né? Pra dar aquela esfumadinha ali, aquela sombreadinha. Mas concentra aí um pouquinho da tinta com a esponjinha, tá? Essa técnica é bem legal, principalmente pra quem tem medo de mexer com o pincel e carregar. Vai na esponjinha, mas tira todo o excesso, certo? E cuida, daí você vem de fora pra dentro. Sem tá com a esponjinha totalmente encharcada, não. Você tirou o excesso, então ela só vai tá sujando, sabe? Aos pouquinhos. Aí você vai pegar o mesmo pincel que a gente já fez no processo anterior e vai passar ali, ó, pra dar uma esfumadinha maior e conseguir colocar entre as folhas. E aí dá esse efeito bem lindão, porque já concentrou a pigmentação, né? Vamos pegar um pincel e vamos usar com a tinta verde agora, tá? Um tom de verde musgo. Aí você vai concentrar mais nas pontas das folhas, tá? Deixando o meio mais clarinho. E no meio você pode aplicar um pouquinho de amarelo depois pra dar um realce. Aí nós vamos pegar rolinho de papel, pode ser rolinho de papel toalha ou até mesmo de papel higiênico, gente. Mas passa o lisoforme. Esse é em spray, ele é um bactericida, tá? Então passa nele, ele evapora rapidinho. Aí você vai pegar a fita crepe e vai dar três voltas. Eu prefiro os rolinhos de papel toalha, tá? Você vai dar três voltas com a fita crepe pra ficar bem rígido, tá? Bem fortinho. Eu faço isso no rolinho todo pra depois eu cortar. Porque aí fica mais fácil, né? Senão você vai ter que fazer pedacinho por pedacinho. Mas se você quiser fazer, não tem problema nenhum. Aí, ó, tanto faz a largura da fita. A fita que eu tô usando são fitas de juta que vocês encontram lá no meu site. Tem de várias cores. E cola universal. Então daí, depois, eu vejo a largura, né, da fita. E eu corto ali no meu rolinho. Passo a cola universal em toda essa parte. Essa cola é muito legal. Ela é muito usada por laceiras. Eu tô usando luva, gente, pra não gradar na unha. Porque ela é tipo uma resina e seca super rápido, tá? Neste caso, eu prefiro ela do que a cola de silicone líquida. Porque a silicone líquida deixa muito volume. E essa não. Além dela secar bem mais rápido. Vocês vão reparar isso, tá? Aí, passou, colou e eu vou usar a mesma cola pra colar no nosso PG. Aí, você vai passar, né, e colar. Pode ser com qualquer largura de fita. Eu fiz no rosa, mas a gente vai usar no amarelo. Que eu já tenho um prontinho aqui. Nós vamos passar a mesma cola ali, ó, na emendinha. E já cola no meu PG. Aí, é só esperar secar e não demora, tá, gente? Esperou secar? Tá pronto pra usar. E arrasar na mesa posta do tema tropical. Arrasem nas vendas. Aproveitem, gente. É uma tendência que veio pra ficar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.